Quem diria que uma coluna de jornal seria uma série tão incrível? Olá, eu sou o Lúcio, esse é o PopStuff e hoje eu vou falar sobre a série Amor Moderno da Prime Video, da Amazon, e é uma série que é baseada numa coluna do New York Times, ela é uma coluna que fala sobre histórias e amor, e ela é disponibilizada em versões escritas e também versão áudio, inicialmente, se você procurar nas plataformas de áudio, principalmente de podcasts, você vai encontrar como Modern Love, a versão da Amazon são pequenas histórias em torno de 30 minutos que falam sobre amor de diversas maneiras. Inicialmente, eu posso dizer que essa série traz histórias muito boas de relacionamentos, não necessariamente amorosos, mas que tem um envolvimento de sentimento, no caso de consideração, de paixão, num sentido não amoroso, até porque temos o primeiro episódio que ele traz uma narrativa muito próxima disso. É uma relação de cuidado, de presença, e eu acho que isso fica muito claro nesses episódios dessa temporada, que já foi renovada, caso você queira saber. Também posso dizer que é um espaço de série que provavelmente seriam ideias para filmes, mas como série funciona melhor, porque são narrativas mais curtas, como filme ficaria chato, ou muito enrolado, ou mal feito. Então, essas pequenas histórias são muito bem contadas. Mas eu queria dizer assim, eu queria ter encontrado uma forma de falar sobre cada episódio, mas é que cada narrativa é muito específica, apesar de lá no último episódio eles tentarem fazer uma junção de todas, mas eu também digo que é uma narrativa que traz muito a questão de vivência e experiência. Todas as histórias trazem coisas que ou você escutou o que aconteceu com alguém, ou você viveu aquilo, ou você viu acontecer. Essa relação de vivência e experiência eu acho que é muito importante dentro de cada história. Porque, por exemplo, nós temos a primeira história que é um porteiro que toma conta, às vezes até demais, da vida de uma das moradoras, mas a gente percebe que aquela relação dele ali, apesar de às vezes ser um pouco invasiva, ela é uma relação de cuidado, talvez paterno, que ela não tenha no seu dia a dia, ou que ela sinta falta. Nós também temos a história do criador de um aplicativo de relacionamento, que tem vários problemas em questão de ter um relacionamento amoroso na vida real, né? Não só ali criar para o virtual para ajudar os outros. Mas a gente tem várias outras narrativas, mas eu acho que eu preciso falar, principalmente daqui, mais me chamou atenção por ver uma atriz fazendo algo muito diferente do que ela normalmente faz. O episódio em questão é o número 4, ele e a estrela pela Tina Fey, e é exatamente ela que me chamou atenção nessa história. Porque normalmente a gente vê Tina Fey fazendo comédia, e ela sabe fazer humor de uma maneira muito específica, e nesse ela tá ali pra fazer um drama. E eu acho que isso me incomodou um pouco, porque na minha cabeça ainda ela não tá muito conectada com essa informação. Mas também é por uma questão que eu acho daquilo que eu falei, vivência e experiência. Tudo que acontece ali não chegou a mim ainda. Talvez em algum momento eu assista esse episódio e ele faça realmente sentido pra mim. Mas eu acho que essas histórias também tem muito dessa relação de como as histórias podem ter atingido um momento. O último episódio, ele é muito sobre relacionamento, morte e de seguir em frente. ver como aquilo ali acontece é muito interessante. De uma forma que ela precisa seguir em frente, mas também ela sofre com outro baque. Ver aquilo dali, tudo na tua frente acontecendo em uma versão ficcionada, obviamente, com algumas mudanças, apesar de seguir uma relação assim com a vida real, trazem uma relação de integração com os personagens. Tu se sente ali como um espectador da vida real. E eu acho que é isso que é o mais interessante de amor moderno. De a gente poder vivenciar aquilo de uma forma mais real. De a gente não ter relacionamentos hiper fantasiados. É real de alguma forma, alguém vivenciou, alguém contou essa história e ela conseguiu ser apresentada de uma forma muito inteligente, muito divertida e muito bem feita pro público. Eu acho que um dos grandes destaques dessa temporada também é o episódio 3 com a Anne Hathaway, que é um episódio que fala sobre uma personagem que é bipolar. Eu assistindo essa série me trouxe uma vontade de entender um pouco mais sobre a situação que a personagem vivia. Até a gente tem vários vídeos no YouTube ou textos pela internet comentando sobre como foi bem elaborada essa narrativa pra série. E como a Anne também trouxe uma realidade que às vezes as pessoas não estão acostumadas a ver. Ou não querem assistir daquela forma. Querem uma maneira mais bonita. E eu acho que ela trouxe essa visão muito boa pra personagem dela e pra história dela. O que posso dizer pra finalizar esse vídeo é que Amor Moderno é uma série pra apreciar aos poucos. Eu assisti ela acho que em quatro dias e me arrependi. Vou ser sincero. Porque apesar de ter narrativas que trazem histórias que às vezes podem ser um pouco comuns ou formas de apresentar ela um pouco diferente, são histórias que fazem pensar, sabe, fazem entender certas coisas que às vezes tu não para pra analisar, de entender o quanto as pessoas podem estar presentes na sua vida, não necessariamente num relacionamento amoroso, mas como a presença às vezes é muito mais importante e como as pessoas constroem isso de inúmeras maneiras. para entender seu dia a dia, para entender seu futuro e para entender como elas querem viver. Porque eu acho que isso também é muito da série. É aprender a viver da melhor maneira e de como satisfazer suas necessidades. Mas é isso. Se você assistiu Amor Moderno, comenta aqui embaixo o que você achou. Também não esquece de deixar seu like, fazer sua inscrição e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!